Olá pessoal, está começando a partir deste momento o melhor programa do setor automotivo de Sorocaba para toda a nossa região. Começa a partir de agora o Pense Alto que leva até você os melhores produtos e serviços aqui do setor automotivo do interior paulista. E não se esqueça que o Pense Alto é transmitido pela TV Sorocaba SBT, sempre em Full HD, alta qualidade nas imagens, para você sempre degustar do que as de melhor em todo o setor, também audiovisual. Então não se esqueça que a partir de agora começa o seu, o meu, o nosso programa Pense Alto.